Música Não sei como é que expor este buzilis Em termos para leites Mas boy eu acho que vou pegar billies Perdoa-me por ser billies Lento do que eu faço Intolerante para ouvir lhes Duro como rock billies Não tu não és really Que excusas de tentar dar atitude Porque tu continuas a ser a luna e chumbas Enquanto tu unitunas Vê se tu lhe a tua dica Mas a tua múltiplo ciclo é dar para Scooby-Doo nas ruas Digo também a manoeuvre não é para o teu povo e Deus te acude Se eu pego na pena um dia não a tua carreira afunda Isto não é punch como a punch requer um raciocínio próprio E eu estou só a constatar, óbvio Tu estás a dar o teu melhor no beat Género MC e também folhos sem calças nas manhãs da Cic Para além disso em que tocas vai enfraquecer Queres fumar não dá não deixe com receita deixe bater I'm Transmit live with the hardcore style The hardcore style Damn! Goddamn! What is it the hardcore style? Tu ou trezentos e cento a grau zero sense Enquanto eu te avalto a cabeça pois uma orelha quente Não me chegas aos calcanhares basta vent Enquanto queres dar um passo maior que ela Passe da perna, passe da fé Não te aguantas nas canetas quando cantas burro Fazes rap sem cabeça e choca a garganta puto Olha que eu tenho a certeza por isso a branda tu Mete os pés pelas mãos deixas de andar ao cortar os pulos Tu, tu, tu Sentes os meus skills sempre em ordem Não é por falares pelos cotovelos que eles te doem E quando vos deixes branco nos cabelos vocês podem Pensar que é da velhice mas é sair do órgão com que vocês fogem Eu sou efeito Perde paga boaca, quem bebe cura a ressaca Quem fuma só fode paca, quem ganha não leva taça Quem se cola não dá baça, fica na cola e vinhaça Se há problema carraça pega na manga arregaça Não deis assim pa' carraça, não das assim pa' caraças a sério E nem percebes essa falta da sério Só me dá tédia conversa, só mete o povo com pressa Tens essa indução com festa, puto não há quem te peça Nem feed, nem beat, nem store-out, nem props ao isso Tens o convite pro concerto, pãe não dá prejuízo Tens bis ou baza, vai pra casa e pega na corda Pede uma ponta da pasta, tu mata-me isso e acorda Tenho pa' aqui ganda foda que a tua missa agora Boa pa' aqui puta é foda e nem sou muito da blota Vai aqui ganda cena, café, mata e bate mal E até cega ou parte é tipo o Sam Que o radical é fatal